Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você se tornar um testador beta do WhatsApp e receber primeiro as novidades que vão chegando no WhatsApp de forma oficial aí. Então já deixa o like e acompanha comigo esse vídeo até o final para você entender e você vai ver que é simples e fácil você se tornar um testador beta do WhatsApp de forma oficial. Então vamos lá pessoal, para você se tornar um testador beta do WhatsApp é bem simples. Todo mundo sabe que quando você vem aqui na Play Store e vem aqui por exemplo para pesquisar aqui, no WhatsApp, vou clicar aqui, aqui embaixo tem essa opção aqui que sempre fala programa beta atingiu o limite e você não consegue se tornar um testador beta do WhatsApp através daqui, dessa opção que tinha no WhatsApp e agora está cheio. Tem um jeito de você estar fazendo esse procedimento, é bem simples, tá? Vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo um link que é esse link aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link aí e ele vai direcionar você para o seu navegador. O que você vai fazer? Ele vai carregar, vou continuar aqui com a minha conta aqui, você continua com a sua conta aí, tá? Continuar com a conta. Beleza, vamos aguardar aqui e fazer o login. A mesma conta que você tem lá na Play Store, beleza? O que você vai fazer? Você vai atualizar essa página aí, ficar atualizando essa página até aparecer um botãozinho azul aqui embaixo aqui. Eu vou arrastar com o dedo aqui para baixo aqui para mostrar para vocês. Você fica atualizando essa página, pode demorar pessoal, eu vou até adiantar o vídeo que ia acelerar, mas não vou cortar só para vocês, viu? Vou ficar atualizando até aparecer o botãozinho para você se tornar um testador beta aqui embaixo. Vai aparecer logo abaixo aqui, beleza? Eu vou ficar atualizando aqui, ó. Pronto galera, já apareceu aqui o botãozinho aqui, ó. E é só eu clicar nesse botão, torne-se um testador beta do WhatsApp. Vou clicar nesse botão, tá? E pronto pessoal, tudo certinho aqui, já apareceu a mensagem aqui, ó. Bem-vindo ao programa de testes beta do WhatsApp. Você receberá uma atualização do seu aplicativo no Message, se já tiver instalado o seu aplicativo, beleza? Tá aqui, logo após alguns minutos, aqui tá dizendo aqui alguns minutos, você vai na Play Store e atualiza lá o seu WhatsApp, vai chegar uma atualização para você. Eu vou até verificar lá, vou na Play Store aqui. Pronto, aqui na minha Play Store já apareceu aqui, ó, entrando no programa beta. Adicionado a sua conta ao programa beta, pode levar alguns minutos, tá? Daqui a alguns minutos, você vai vir aqui, vai aparecer um botãozinho atualizar, aí você atualiza e automaticamente você vira um testador beta do WhatsApp. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. comenta aí embaixo o que você achou, deixa o like para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho